E aí, gostou? Esse aqui é só um detalhe que eu preparei pra você, porque o vídeo completo, se você quiser receber agora, manda um e aqui pra mim no direct, que eu já vou te passar mais informações sobre esse condomínio que fica localizado aqui no Parque Potira, beleza? Então, te aguardo e até já já!